E está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no ar, as informações esportivas nacionais e internacionais. Tele Brasil no Esporte. E começamos falando das mulheres da seleção brasileira que vão disputar a Copa de Futebol Feminino do Mundo exatamente em julho deste ano. E a Taça do Mundial chegou ao Brasil e justamente foi apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por enquanto, é só uma visita. A Taça da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino chegou ao Brasil e foi recebida em cerimônia pelo presidente Lula. Mas a intenção da seleção feminina é trazer o troféu definitivamente para cá em agosto, depois do Mundial. São 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil busca o título inédito na competição. Enquanto isso, as atletas comemoram os investimentos no esporte, que ainda não tem a expressão merecida no país do futebol. Durante a recepção do troféu aqui no Palácio da Alvorada, foi assinado o decreto que cria a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. Uma iniciativa para promover medidas que desenvolvam a modalidade no Brasil, seja profissional ou amador, proporcionando a descoberta e o encaminhamento de novos talentos e os investimentos necessários para o desenvolvimento do esporte. Um decreto que apresenta hoje as diretrizes e que é o pleno exercício do direito constitucional ao esporte para as mulheres. A CBF está muito feliz de projetos que possam estar cada vez mais inserindo a mulher no esporte e principalmente no futebol. O presidente Lula falou sobre a igualdade entre homens e mulheres no esporte e apoiou a intenção da CBF em trazer o Mundial de Futebol Feminino para o Brasil em 2027. O governo estará à disposição da CBF para fazer o que for necessário para que a gente consiga trazer em 2027 a Copa do Mundo Feminina para o Brasil. E vamos agora à segunda notícia de esporte, fã de quem? Da bicampeã mundial Beatriz Ferreira que quer trocar a medalha de prata na Olimpíada de Tóquio pela de ouro em Paris em 2024. Vamos conferir. Medalha no peito, sorriso no rosto. Por mais que a cena seja corriqueira, Beatriz Ferreira impressiona. No último domingo ela disputou a terceira final de campeonato mundial seguida e conquistou o segundo título. Venceu todas as lutas por unanimidade. Bia também é campeã sul-americana, continental e pan-americana, além de medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio. E só compete internacionalmente há seis anos, mesmo respirando esporte desde o berço. É que a baiana de 30 anos, radicada em Juiz de Fora, no interior mineiro, é filha de Raimundo Ferreira, o Sergipe, campeão brasileiro de boxe. Eu gostava de acompanhá-lo no treino, nas lutas. E aí eu fiquei curiosa para aprender e quando eu vi eu já sabia fazer aquilo perfeitamente. Demorei até de começar a lutar. Comecei a treinar muito cedo, mas a lutar eu comecei tarde até. Então quando eu vi que eu queria fazer isso, que eu queria lutar, que eu queria subir no ringue e sentir essa sensação, essa adrenalina, me viu uma oportunidade de mudar de vida através do esporte. E aí eu agarrei com garra, com toda a força e falei, é isso que eu quero. Mas o começo foi super difícil. Eu trabalhei de várias coisas. Cuidei de criança, trabalhei em fábrica de meia. E aí eu comecei a dar aula de boxe. E ela não exagera quando fala em começo de físico. Em 2015, Bia foi expulsa de um campeonato brasileiro, a primeira competição da vida, porque também treinava Muay Thai, o que era proibido. Levou uma punição de dois anos. Graças a Deus eu tive pessoas boas que acreditavam em mim naquela época, que me incentivou o tempo todo a não desistir. Eu me mantive treinando, me mantive com a mesma garra, a mesma força. Eu sabia que eu estava velha já, para estar iniciando, para estar no começo de luta. Mas eu não desisti, só fiquei mais animada, porque eu sabia que quanto mais difícil, melhor é o resultado. Valeu a pena. Em 2016, Bia entrou na seleção brasileira. Ajudou na preparação da conterrânea Adriana Araújo, bronze nos Jogos de Londres, para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Quando virou a titular da categoria até 60 quilos no ciclo de Tóquio, ganhou tudo, ou quase tudo. Após a prata em Tóquio, a Bia seguiu os passos de outros medalhistas olímpicos e migrou para o boxe profissional, mas não deixou de vez o boxe olímpico. Tanto que até o ano que vem ela vai ter uma espécie de vida dupla, para quem sabe buscar em Paris o que deixou escapar no Japão. Achei que o Tóquio seria finalizado ali a minha aposentadoria com a medalha de prata, mas eu acho que eu fiquei com um gostinho de quero mais, sabendo que eu posso mudar ela, trocar a cor dela por ouro. E aí eu estou persistindo. Paris está logo ali, seria um ciclo bem curtinho, e eu ia encontrar esses campeonatos pela frente, porque não o bi ou o tri dele. Eu sei que esse é o meu último ciclo aqui no Olímpico, e quero finalizá-lo ali com chave de ouro, mas já tendo um guia certo, que é ir no profissional. Quero que o público também me acompanhe lá, para eu receber outros títulos, que eu vou brigar até o fim. E vamos agora à terceira notícia de esporte, falando do repórter Lincoln Chaves, que vai contar a história de Tales Juká, que é o jogador da seleção brasileira de rugby em cadeiras de rodas. Vamos observar. Meu nome é Tales, sou atleta de rugby em cadeiras de rodas, tenho 21 anos, sou do Bujari, no Acre, uma cidade bem pequena de 3 mil habitantes. Eu estudava, fazia engenharia civil, e devido à pandemia eu tive que vir de onde eu morava para Campinas. Aí um certo dia eu fui levar uma roupa para costurar, cheguei lá, um atleta do meu clube me viu e me convidou para jogar. Me chamou para ir em um treino, aí eu fui, aí, como diz, foi a minha primeira batida. No começo foi horrível, nunca tinha andado de cadeira de rodas, eu sempre andei de moletas, não tinha coordenação nenhuma com cadeira. Fui treinando, foram me dando apoio para eu continuar. Quando eu comecei mesmo a ver a minha evolução, resolver, ah, isso aqui é o que eu quero fazer, isso aqui é o que eu quero praticar para até conseguir meus objetivos. No rugby em cadeira de rodas, são quatro jogadores de cada lado, com a missão de cruzar a meta adversária com a bola em mãos. Tales mostrou que aprendeu rápido. O jovem, que nasceu com má formação nos membros superiores e inferiores, precisou de pouco mais de um ano para chegar à seleção. Ele disputaria o Campeonato Sul-Americano pela equipe B do Brasil. Mas agradou tanto ao técnico Benoala Breck, que a estreia foi já no time principal, que foi campeão em São Paulo. Estes aqui são os 24 jogadores que integram uma espécie de seleção permanente do Brasil no rugby em cadeira de rodas. Eles vão treinar e jogar juntos ao longo do ano, e 12 deles serão selecionados para formar o time que defenderá o país nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago no mês de novembro, que podem, quem sabe, render uma classificação à Paralimpíada de Paris no ano que vem. E o Tales quer fazer parte deste grupo. A gente vem fazendo um bom trabalho, conseguindo botar em prática o que o técnico pediu. Agora é só levar essa intensidade que a gente está tendo aqui para jogar contra seleções mais fortes. Acho que o meu principal objetivo agora é ganhar uma medalha em uma Olimpíada. Uma medalha que seja de ouro, mas a de prata e a de bronze também. Mas o meu objetivo é a medalha de ouro. E vamos agora à última informação de esporte, falando dos estádios. O estádio da Moça Bonita, que é a casa desde 1947, quando ele foi substituído o antigo campo da Rua Ferrer. E essa história dos times e seus estádios, ela apresenta aí a história de onde se começou a instalação da fábrica Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Patrões e empregados ingleses da fábrica trouxeram, então, o futebol para Bangu e criaram o clube e o estádio Clonetário Guilherme da Silveira Filho. Vamos conhecer. Eu considero minha casa aqui ainda, mas que eu moro em Bangu também. Então, abraço esse estádio também. É minha casa. Aqui é onde eu tive meus sonhos, minhas realizações, minhas conquistas. Eu considero que fosse minha casa, meio que o maior tempo da minha vida, eu passei ali dentro acompanhando os jogadores. Porque se você tem 63 anos, não é para qualquer um ficar numa firma esse tempo todo, não. É a casa de todos aqui, pessoal. Inclusive, dessa residência em torno aqui, Realengo, Padre Miguel, Bangu, ainda até a Cumprimento, todo mundo tem o Bangu como realmente a sua casa. É aconchegante o estádio, né? É gostoso vir aqui assistir uma partida de futebol. No calor do subúrbio carioca, nasce o estádio Proletário Guilherme da Silveira, mais conhecido como Moça Bonita. Tudo começou com a fábrica de tecidos, que trouxe ingleses para a zona oeste do Rio. Não demorou muito para chegarem as primeiras bolas e as primeiras partidas de futebol ainda nos intervalos da produção. A fábrica Bangu, ela é responsável pela criação do clube, na verdade, né? São os primeiros técnicos têxteis britânicos que chegaram para trabalhar na fábrica Bangu, trabalhar nas sessões como tinturaria, trabalhar nas sessões de tiare, trabalhar na sessão de alvejamento. E eram ingleses e resolveram montar um clube de futebol, originalmente para a distração deles próprios, mas também acabaram concentrando grandes parcelas do operariado da fábrica. Eles precisavam de sócios no seu clube, né? Precisavam também de jogadores, e quem fosse bom ia acabar virando jogador da nova agremiação, que era o Bangu Athletic Club. Então, o Bangu é fundado em 1904 com forte apoio da fábrica de tecidos, que era a Companhia Progresso Industrial do Brasil, a fábrica Bangu, que ficava num bairro proletário, né? Um bairro que tinha sido criado justamente ao redor dessa fábrica, ao redor dessa comunidade operária, que produzia desde o fio até tecidos estampados. Acho que fábrica Bangu e Bangu Athletic Club são irmãos. Na verdade, não existe futebol dentro do bairro sem a comunidade inglesa que foi morar lá, que foi trabalhar lá, e não há condição nenhuma de você ter esporte sem esse operariado que foi se tornando membro do clube, sócio do clube, e futuramente jogadores do time de futebol. A partir do século XX, reformas urbanas de Rio de Janeiro da Passo, Bangu também começa a receber uma mudança com o fluxo maior de pessoas que vão buscar moradias na Zona Oeste. Por quê? Porque o Bangu tem uma fábrica muito famosa, uma fábrica que emprega muita gente e que atrai pessoas. Essa fábrica constrói de elas operarem para os seus trabalhadores, o que faz com que essa região comece a ser, digamos assim, minimamente planejada. Em torno da fábrica você começa a ter toda uma vida, em torno dessa fábrica você vai construir, por exemplo, a linha do trem. Bangu era o dono disso tudo aqui. A fábrica é Bangu. E como queriam vender o terreno daqui, de frente, onde hoje é sede, ali embaixo, mas era o campo, aí Dr. Severinha na época não foi só para o Bangu não, foi para poder vender também os terrenos, que isso tudo aqui era maricada, não tinha somato. E para poder vender os terrenos, aí fez o campo do Bangu em moça bonita e botou a estação. A chaminé da fábrica acordava todos os operários e tinham 15 mil operários naquela época. E por que estádio Guilherme da Silveira Filha, o Silveirinha, que era o presidente da fábrica? E ele fez esse estádio aqui porque o estádio era lá no centro do Bangu, na Cônico Vasconcelo, paralela à fábrica, e o progresso estava chegando. A Maria Fumaça estava vindo no traçado da central Santa Cruz, aí como é que ficaria o progresso? Há até quem diga que o futebol no Brasil chegou primeiro em Bangu. Polêmicas à parte, fato é que o novo esporte foi muito bem acolhido no subúrbio carioca e se popularizou entre as camadas mais pobres. E o Bangu tem uma coisa muito interessante também. Aqui nasceu o futebol no Brasil. Porque a primeira bola de futebol veio pra cá, porque os escoceses e os ingleses começaram a construir a ferrovia e a fábrica. Então o escocese disse assim, ó, esse aqui é o futebol que nós criamos lá no Reino Unido. E na hora do almoço ele ensinava pra rapaziada como é que se jogava o futebol. Então o futebol nasceu aqui. Mas não sei quem espertamente levou pra São Paulo e disseram que o Charlie Millen criou o futebol lá. Não, o futebol nasceu aqui. O subúrbio também vai fundar seus clubes. E vai fundar clubes que vão ter um papel muito importante na democratização do futebol, porque são clubes que, para os quais se associar é mais barato, cuja formação de times é muito mais democrática. Se eu tenho, de um lado, os clubes da elite do Rio de Janeiro que vão poder recortar e dizer aqui não pode entrar trabalhador braçal, aqui não pode entrar jogador negro, subúrbio, pela sua formação, inclusive, não tem como fazer isso. E não quer fazer isso. Os primeiros ídolos do futebol brasileiro, de fato populares e massivos, Leônidas da Silva, Fausto e Domingos da Guia, são do subúrbio. Nesse subúrbio, é importante mencionar o papel do Bangu. Já lá, em 1904, sendo fundado, um clube de operários. E foi por lá, no subúrbio carioca, que o primeiro jogador negro entrou em campo. Dia 14 de maio de 1905, tem um jogo no campo do Jardim da Fábrica Bangu, entre Bangu e Fluminense. O Bangu vence o Fluminense por 5x3, tem até uma foto desse jogo, do time posado. E o Francisco Carregal é uma pessoa interessante, que ele é filho de um pai português branco, uma negra brasileira. E ele se torna o primeiro jogador negro a fazer parte de uma equipe de futebol no país. Comprovadamente, com fotos. E não só ele joga essa partida, mas ele joga também em 1906. Tem uma disputa da Liga Metropolitana, que manda um ofício para os clubes, para não incluírem atletas de cor nas suas agremiações. Isso faz o Bangu se desligar da Liga em 1907. O Bangu só vai voltar em 1909. E o Francisco Carregal é um cara que tem muito protagonismo dentro do clube. Ele vai virar tesoureiro na diretoria de 1915. Ele vai ter um protagonismo dentro do bairro. Ele é dono de um cinema do bairro. Ele se torna mestre de sessão dentro da fábrica. Ele é um cara que progride muito, tanto nas questões profissionais, sociais, e na questão esportiva. Ele é um pioneiro. Ele é o primeiro jogador negro a ser aceito dentro de um clube de futebol no país. Depois dele, o Bangu foi colocando outros. Teve o Manuel Maia, que era o goleiro de 1906. Quando a gente vê a foto do time campeão da segunda divisão de 1911, já tem vários jogadores negros também. Então, ele é um homem que abriu as portas, na verdade. O nome do estádio proletário Guilherme da Silveira Filho é uma dupla homenagem aos operários e ao dono da fábrica. Agora, o apelido Moça Bonita remonta a muitas histórias que teriam acontecido por ali. Verdades ou não, a forma de chamar carinhosamente ficou. Tem duas histórias sobre Moça Bonita. Uma é histórica, né, oficial, e a outra é meio pitoresca. Eu gosto mais da pitoresca. A oficial é que Dom Pedro, indo pra fazenda de Santa Cruz, a cavalo, com a sua comitiva, passou naquela região lá e viu uma moça e falou ó, que moça bonita. Tudo bem que Dom Pedro falaria isso pra várias mulheres no meio do caminho, não só ali. Eu que não fosse. É, mas ele era galanteador, né? Mas a versão que o tio meu, bem antigo, nascido em 1916, conta, é que ali era uma parada de trem. E naquela parada de trem tinha uma casa em que ficava uma moça, sempre na janela, olhando o trem chegar, o trem sair. É tipo aquelas namoradeiras que a gente tem de estátua, tinha uma moça sempre ali olhando o trem chegando. E o pessoal do trem, os gaiatos, um brincava com o outro assim. Olha ali uma moça bonita. Aí o cara do trem ficava procurando. Cadê, cadê, cadê? O estádio de Moça Bonita não foi o primeiro palco da alegria do subúrbio. Antes dele, o Campo da Rua Ferrer abrigou o Clube do Bangu e seus atletas. Em 1947, o time é obrigado a mudar de lugar e estrutura. É aí que começa a história de Moça Bonita. O Campo da Rua Ferrer, que é o primeiro, o Campo do Bangu, um campo que depois vai ter uma arquibancada de ferro e madeira grande. É um campo que cabia 8 mil pessoas, pelo menos, assim. E ficava em frente à estação de trem. E era na principal rua do bairro, que é a Rua Ferrer. Na época, Ferrer hoje chama-se Cônigo de Vasconcelos. Então, ali era um ponto de convergência das pessoas no domingo. Você tinha jogo do Bangu domingo. E o campo faz parte da principal via do bairro, do lado da fábrica. Então, eu creio que o domingo na Rua Ferrer era algo bem animado. Você ter a possibilidade de ver um jogo ali com um público muito próximo do próprio gol, dos próprios jogadores. Os moradores conheciam os jogadores, porque os jogadores eram operários da fábrica também. Trabalhavam com os outros moradores no dia a dia. Devia ser uma experiência fantástica. Você estar ali, dentro da sua comunidade, num jogo dentro do seu bairro, ali, defendendo as cores do seu bairro. Devia ser fabuloso ver um jogo na Rua Ferrer. Devia ser sensacional. Depois tem uma determinação que não podia mais ter jogo em campo que tivesse arquibancada de madeira e ferro. E aí o Bangu fica sem estádio por quatro anos, até inaugurar a Moça Bonita. O estádio foi inaugurado no feriado, de 15 de novembro de 1947. E fizeram uma festa interessante de manhã, teve salva de tiros, né? Nos dois lados. Se a gente pensar, pra quem não conhece um pouco o bairro, o bairro é dividido por uma ferrovia. Então você tem o lado de lá e o lado de cá, pode-se dizer assim. O lado de lá era onde ficava o antigo campo da Rua Ferrer. Então fizeram uma cerimônia de despedida do antigo campo. Colocaram os veteranos do clube pra jogar um primeiro tempo nesse campo. Aí terminava o primeiro tempo, todo mundo saía andando, outros de bicicleta. Atravessavam a linha do trem e iam inaugurar o outro campo, o campo de Moça Bonita, que era do outro lado da Via Férrea. E aí lá continuaram o segundo tempo da partida de veteranos. Mas a inauguração, então, oficial, depois é 28 de março de 1948. Aí tem um amistoso entre Bangu e Flamengo. E o Bangu ganha o Flamengo por 4 a 2. Entre os títulos mais importantes do Bangu estão os campeonatos cariocas de 1933 e 1966. Nos anos 1930, o Bangu se destaca na profissionalização do esporte. O Bangu se preparou de uma forma diferente dos outros clubes. Parece que o Bangu conseguiu entender, primeiro que os outros, como deveria exigir do seu atleta, do seu jogador, a partir do momento que você está pagando um salário a ele. Então isso fez uma diferença na primeira fase do campeonato. Era no primeiro turno, o Bangu fez bastante pontos. Chegou a decair um pouco. Trocou de técnico no meio da campanha. E acabou conseguindo a decisão, foi Bangu e Fluminense, no campo das Laranjeiras, no dia 12 de novembro de 1933. E é interessante que a população de Bangu foi para as Laranjeiras, né? Na época você ia de trem, depois do trem você pegava um bonde para ir para o estado das Laranjeiras. E as pessoas levavam dois pacotes. Levavam um pacote com comida e levavam outro pacote com fogos. E o fogos era uma surpresa, na verdade. Então quando o time entra em campo, tem um foguetório. Tem gente que diz que é a primeira vez que teve um foguetório desse tipo em campo de futebol. E o jogo em si é um massacre, na verdade, do Bangu. O Bangu com sete minutos já faz um a zero e tal, e acaba ganhando o Fluminense por quatro a zero. O Bangu quatro, o Fluminense zero, o Mário Filho, que é o cronista, que é o irmão do Nelson Rodrigues, que presenciou os festejos na época, ele conta que era uma festa dos subúrbios. Os subúrbios se identificaram com aqueles jogadores, se identificaram com a equipe do Bangu. E foi feita uma caravana para eles chegarem até Bangu para comemorarem a conquista. E cada vez mais próximo dos subúrbios, mais gente nas ruas para saudar esses jogadores, que foram campeões de 33, é uma zebra, esse campeonato é uma zebra, algo que não iria mais se repetir. Os grandes deram bobeira, não prestaram atenção no que poderia ser feito com o profissionalismo, quanto você poderia exigir do seu jogador a partir do profissionalismo, e o Bangu ganhou esse campeonato. Já em 1985, o time teve a grande chance de conquistar o campeonato brasileiro. Mas ao desperdiçar uma cobrança de pênalti, acabou ficando com o segundo lugar. Aqui em Bangu tem uma tristeza também na minha vida, né, porque em 1985, na final do campeonato brasileiro, eu perdi o pênalti e passei muito tempo para me recuperar emocionalmente, né, porque emocionalmente você fica muito frágil, e eu fiquei muito frágil nessa época e fiquei uns seis meses sem conseguir jogar. Mas com o tempo o Bajo perdeu na Copa do Mundo, e o Bajo teve psicólogo, teve as pessoas que fez um tratamento, e eu acredito que seja muito difícil para ele falar até hoje do pênalti, como eu. Nos anos 1990, a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, realizava seus ensaios no gramado de Bangu. Aqui na década de 90, principalmente 89, 90, 91, nós ensaiávamos aqui a Mocidade Independente de Padre Miguel, e em 92 também aqui em volta do gramado, à noite, chegavam-se os refletores, e lotava aqui o estádio. Esse estádio aqui cabe 8 mil pessoas, mas vinha 10, 15 aí pelos arredores. Era uma loucura a Mocidade aqui. E eu ali cantando com a minha rapaziada, e a bateria da Mocidade. Então eram sensacionais os ensaios técnicos que a gente fazia aqui em volta do gramado. Um dos responsáveis por essa união entre carnaval e futebol foi Castor de Andrade. Segura controversa, ele era conhecido como um dos maiores donos de bancas do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Além das polêmicas, Castor ganhou notoriedade no cenário nacional pela sua atuação à frente do time de Moça Bonita. Castor de Andrade é tudo, né? Castor de Andrade, pelo amor de Deus, se a gente pensar assim, ele é o filho do presidente dos anos 60, do Eusébio de Andrade. O pai dele era o presidente, ele era o vice-presidente de futebol profissional. E nos anos 80, ele reassume o clube como patrono, fazendo investimentos altíssimos. Trazendo grandes jogadores, com a força do dinheiro do jogo do bicho, né? Ele era um empresário de jogo do bicho, além de vários negócios que ele tinha na região, na Zona Oeste. Ele faz um investimento muito pesado no clube. Trazendo, inicialmente, jogadores veteranos, de renome. E depois, algumas sensações do futebol brasileiro, jogadores como o Marinho, como o Paulinho Criciúma, como o Fernando Macaé, depois o Mauro Galvão. O Mauro Galvão foi um jogador que era do internacional, todo mundo queria. E o Castor comprou o Mauro Galvão. E o Mauro Galvão não quis sair aqui, jogou dois anos. E eu não fiz diferente, cheguei aqui, me apaixonei pelo clube. O Bangu é um clube de tradição, que eu acho até hoje. Ele traz grandes nomes do futebol brasileiro. Para jogar em Bangu. E os jogadores gostavam de ser jogadores do Castor de Andrade, na verdade, né? Porque nunca faltava nada. Todos os jogadores que a gente conversa daquela época, todos eles narram com saudade isso. E a proteção do Castor para o jogador do Bangu. A família que o Castor fez, a sua família de jogadores, sua família de atletas, levando ao Bangu a grandes momentos da sua história. E o Castor, naquele período, montou um time aqui só de craques, né? E o Marco Antônio, que foi um grande jogador do Fásco, do Fluminense, da Seleção Brasileira, né? O lateral esquerdo, um cracaço de bola. Ele adorava uma noitada de jogo, né? E aí ele estava lá encostado lá na baliza, tirando um cocheiro, né? E a galera já batendo bola aí. Aí o doutor veio assim, olhou, aí tirou o paletão, deu lá para o segurança dele. Aí foi lá, pertinho, lá na baliza, lá. Aí puxou a pistola assim, pau! Aí ele levou para o sujo, levantou. Tá dormindo, Marco Antônio? O que houve? Não, 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 doutor, vamos treinar, vamos treinar. Pelo gramado de Moça Bonita passaram muitos jogadores e jogadoras que marcaram a história do futebol brasileiro. Aqui na rua de trás da frente aqui do estádio, aqui morava nada mais, nada menos que, olha só, seu Mendonça Pai, que foi um grande jogador, depois o filho dele, Mendonça, filho, que jogou no Bangu e foi um grande craque do Botafogo. Na rua ali de trás, a outra rua, morava apenas Domingos da Guia, um dos maiores zagueiros do mundo, e o filho Ademir da Guia, que jogou aqui e depois foi para o Palmeiras. Fantástico jogador. Essa rua aqui de trás, de frente aqui, melhor dizendo, também do estádio, ali morava apenas Osmo e Calazans, irmão. Osmo foi bicampeão mundial e Calazans, um baita jogador, jogou aqui, jogou no América, jogou no Fluminense. Ali, o conjunto habitacional do IAPI, ali morava Paulo Borges, os maiores pontas-direita do Brasil, Marinho, um cracaço, Mauro Galvão, que chegou aqui no Rio, o Castor trouxe ele para cá, né? E seus mestres Isas, Isinho, jogou aqui. Por aqui já passaram tantos craques, mas tantos craques. Até Coutinho, que fez a famosa dupla Pelé e Coutinho, jogou no Bangu também. O futebol feminino, inclusive, deve muito ao estádio proletário. Foi lá que as jogadoras deram seus primeiros chutes. Na época era um pouco diferente, né? O pessoal não aceitava muito o futebol feminino. Nós xingavam, falavam, mas a gente jogava tanta bola aqui, que o povo daqui de Bangu abraçou a gente também. E o nosso time era muito bom, o time era muito bom. A gente tinha uma fera jogando. Fizeram até agora uma homenagem da espioneira. A gente achava um show de bola pra gente. Aí financeiramente não vem nada pra gente. Aí falamos no curso, fazer o curso. Carminha, Antônia e Mauri, aí tá querendo ser treinadora. Eu acho que eles tinham que olhar pro nosso... Pelo que a gente fez pro futebol feminino. Antigamente, botamos o nosso nome lá na história, porque começou tudo com a gente. Bangu, Olaria, eles tinham times de futebol feminino e que acabavam alimentando os times do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, né? Porque como esses times grandes tinham um acesso financeiro melhor, eles acabavam tirando os jogadores desses locais pra poderem ter os seus próprios times, né? Em 2008, o estádio de Moça Bonita voltou a ser palco da alegria do subúrbio. O Bangu conquistou o campeonato carioca da segunda divisão. 15 de novembro de 2008, o Bangu foi campeão. O carioca da segunda divisão obteve o acesso dentro de Moça Bonita. Ganhou do Aperibense por 2 a 0. É um título bem interessante, né? É bem simbólico você ganhar o título no dia do aniversário do estádio. E você conseguiu o acesso depois de quatro anos. Então, ali foi bastante importante ganhar aquele jogo, a festa que se fez no bairro. Mesmo com toda a resistência dos demais times cariocas em se deslocar até Bangu, Moça Bonita segue firme como base do Alvi Rubro. Nunca fizeram obras maiores do que as que fizeram pra época da inauguração. É interessante pensar isso. Nunca houve uma ampliação do estádio. Nunca houve uma cobertura maior de marquises. A estrutura que fizeram nos anos 40 é a mesma estrutura que está lá hoje. Praticamente, sem muitas mudanças. Fizeram uma arquibancada atrás de um dos gols, que não tinha, era aberto em forma de ferradura, pra uma praça. Aí depois fizeram uma arquibancada ali. Se a gente pegar essa questão da utilização do estádio Moça Bonita, do estádio do Bangu de maneira geral, não só o Moça Bonita, mas dos dois campos do Bangu já teve, o que a gente tem dentro desse processo é, inicialmente, uma pré-concepção de que Bangu é longe, que Bangu não vale a pena ir jogar. Então, a gente tem isso. Quando o Bangu começa a participar do Campeonato Carioca, diz que alguns clubes, por exemplo, vão mandar o time B pra Bangu, em vez de mandar o time A. Diz que alguns clubes vão reservar trens pra ir pra Bangu e vão ser mal recebidos pela população de Bangu. Porque vai... Como é que tem trem pro cara ver um jogo do Fluminense e não tem trem pra ir trabalhar? Na década de 80, o Bangu consegue trazer grandes jogos, grandes clubes, na era do Castor de Andrade, digamos assim, monta bons times, é vice-campeão brasileiro, e que faz com que o Bangu volte a viver seus períodos áureos. Mas isso não consolida ainda, na década de 90 e hoje em dia, no século XXI, o estádio como ponto de atração. Apesar de algumas tentativas importantes, como há alguns anos a apresentação do Lou Cabreu, que foi jogar no Bangu, que é um ídolo do Botafogo, um ídolo do futebol uruguaio, foi jogar em Bangu, mas ele não conseguiu, por si só, desenvolver. O clube não conseguiu ter resultado dentro de campo, o que afastou torcedores que não são de Bangu. Mas os torcedores de Bangu gostam muito do campo do Bangu. Bangu! 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 A torcida do Bangu é muito calorosa, é apaixonada pelo Bangu, apaixonada. A torcida do Bangu é muito bairrista, né? Quem torce pelo Bangu é quem é do bairro, quem é morador do bairro, quem gosta daquilo ali. Na época da Rua Ferreira, a torcida invadia campo, tá? A torcida entrava, não gostou da decisão do juiz, eles entravam e melavam o jogo. Hoje é a coisa mais profissional, você tem alambravo, você tem tudo ali separando, mas é uma torcida cri-cri, né? A torcida do Bangu está sempre presente, está sempre incentivando. A maioria dos jogadores, os grandes jogadores, gostavam de jogar no clube, porque era uma alegria de você entrar nesse estádio e ver a torcida calorosa como é a do Bangu. A molecada que tem hoje, garotada bem jovem, uma torcida bem jovem mesmo, aqueles ali, nossa, eles são cri-cri. Eles atrapalham o adversário, eles incomodam. Eu gosto disso, esses meninos são o futuro, né? A torcida do Bangu, inclusive, é muito grande e essa camisa é muito bonita, esse escudo aqui. Por mais que tenha muito velhinho, claro, os velhinhos sempre tem que ter, porque a boa base da nossa torcida é a galera que já acompanha o Bangu há mais de 50 anos, né? É a torcida sênior. Mas tem chegado uma galera nova, que prestigia, que acompanha, que está sempre em Moça Bonita. Somos Bangu, eternamente Bangu. Maravilha, maravilha. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. O Bangu tem também como divisa na camisa o vermelho sangue a brilhar e faz cartaz. Estoura um foguetes no ar. Em Bangu, se o clube vencer, na certa ou feriado, o comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu, se o clube vencer, na certa ou feriado, o comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Bangu, Bangu. Lá, 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 lá. Tele Brasil no Esporte. E com essa última informação, o nosso Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá. O que você acha? O que você acha? Obrigado.